E nesse último domingo aconteceu em Pontes de Lacerda a eleição para escolha de prefeito e vice-prefeito também vereadores que vão aí participar dos próximos quatro anos de administração aqui em nosso município. O prefeito eleito do PL foi Jackson Bass com 71,17% dos votos válidos aqui em Pontes de Lacerda e segundo lugar ficou Dito Braga do PRD com 28% dos votos válidos. Na manhã dessa segunda-feira nossa equipe veio até o escritório de Dito Braga localizado aqui na avenida Bom Jesus. Ele falou sobre a importância de ter participado desta grande campanha em Pontes de Lacerda e também falou dos planos futuros aí politicamente em nossa região. Fez também um agradecimento especial a todos os amigos e apoiadores de Pontes de Lacerda. Olha, eu só quero agradecer a população que me confiou, me votou. Eu tive 6.444 votos e meu muito obrigado a essas pessoas que votaram em mim, me acreditaram no meu projeto e nós estamos aí, nós estamos em Pontes de Lacerda. Vamos torcer para o prefeito novo fazer o bom trabalho. O que depender da minha parte, se eu puder ajudar, estou às ordens e Pontes de Lacerda é o importante, é a cidade. E espero que o governador, os deputados federais, os deputados estaduais que estavam nos apoiando, nós estávamos com um projeto bom e que eles tragam esses mesmos projetos para ajudar o prefeito, que estão ajudando o prefeito, estão ajudando a nossa cidade. O momento é de unidade, então, pelo que o senhor está falando, é de pensar primeiramente em Pontes de Lacerda, é isso? Primeiramente, pensar em Pontes de Lacerda, que é o total que toda a população precisa, igual nós estávamos com a ideia de construir 2 mil casas e o governo está aí para ajudar. Eu acredito que vai ajudar o atual prefeito e nós contamos que esses políticos que nos iam ajudar, que ajude ele, que Pontes de Lacerda será beneficiado. E eu só tenho que agradecer a população, as pessoas que trabalhou comigo, ajudando nas casas, pedindo voto nas casas, me ajudando. População de Pontes de Lacerda, meu, muito obrigado a vocês pelos 6.444 votos. Ou seja, foi uma eleição bastante difícil, o senhor participando pela primeira vez, como é que o senhor avalia essa participação, o senhor como candidato a prefeito de Pontes de Lacerda? Não, eu não achei difícil, não. Eu achei até fácil. Eu vi que a população me acatou, todos os lugares que eu fui, eu fui muito bem recebido. Eu não tive um problema de ser mal recebido, que às vezes a gente podia até ser mal recebido em alguma casa. Pelo contrário, nas pessoas humildes, foi muito bem recebido e eu só tenho que agradecer a Deus e foi muito bom. Eu estou satisfeito e não estou arrependido, não. O importante é Pontes de Lacerda estar à frente de tudo. Agora, como é que está o projeto político do Dito Braga? Ele continua na política, já tem as próximas eleições, já futuramente, ou vai desistir, vai parar por aqui, Dito? Não, não vamos desistir, não. Eu gosto de política. Vamos continuar aí na política e parceria. Dependendo de mim, o prefeito pode contar com a minha ajuda, se eu puder ajudar em alguma coisa. E política é a cidade, não é particular. Vocês podem contar comigo que eu puder ajudar a Pontes de Lacerda, estarei aí para ajudar. Ontem, o portal Hiper Notícia divulgou uma notícia que o senhor pediu o registro da candidatura do Jackson Bassi e a ineligibilidade do Alcino Barcelos por distribuição de cestas básicas. O senhor vai judicializar o resultado da eleição ou o senhor reconhece a derrota? Não. Eu perdi a eleição. Isso é democrático. A pessoa votar em quem quer, eu entendo assim. Eu acredito que não vai ter problema nenhum, não. É um direito do cidadão votar na pessoa e foi escolhido o outro candidato. É normal, quando tem dois, um ganha e perde. Fique tranquilo. Nós estamos com o seu Lacerda aí. Agora, Dito, gostaria de fazer algum agradecimento especial a nível de Estado, a nível federal? Olha, a nível de Estado, sim. Eu quero agradecer ao governador por todo o apoio que ele me deu, o deputado Valmir Moreto, o deputado Coronel Fernanda, do PL, o deputado Nelson Barbudo, do PL, a senadora Margarete, o senador Jaime Campo, pelos apoios que eles estavam me dando e como que eles estavam me propondo que ia me ajudar na minha administração. E eu acredito, peço para eles que continuem ajudando o atual prefeito, que vai ser muito bom para a nossa cidade. E como o senhor viu o apoio da Cristiane Mioto e do ex-prefeito Newton Mioto e do ex-prefeito Donizete Barbosa? Olha, eu vi o apoio da Cristiane Mioto, do Newton Mioto e do Donizete, ex-prefeito, foi muito bom. Eles são muito queridos aí. E em todo lugar que nós chegávamos, as pessoas elogiavam bastante ele. Inclusive, a dona Cristiane Mioto é considerada aí uma das melhores que fez social. Isso foi muito importante. Eu vi isso em vários lugares, inclusive em pessoas humildes. E cuidar das pessoas humildes é muito prazeroso para qualquer político. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto